Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Fabíola Pinheiro e no vídeo de hoje nós vamos fazer um inbox que vocês vão gostar muito, tá? Esse é o iPhone da Samsung, é muito bem embalado, tá? E eu estou abrindo agora a caixinha, gente. Samsung Galaxy J7 Prime, tá? Esse aqui, gente, é na cor rosa. Tô curiosa pra ver a cor, tá? Essa caixinha tá difícil de abrir, só mais um pouquinho. Prontinho. Ele vem com uma câmera de 13 megapixel traseira e 8 megapixel frontal, 32 gigas de memória e 4G. Ele é incrível e lindo. Agora eu vou abrir, tá? Vou mostrar o que vem nele. É, vem um guia rápido, tá? Com as instruções. É, vem um adaptador, uma tomada, um fone de ouvido e um cabo USB. E vem a chavinha pra você tá colocando cartão de memória e o chip. Agora, vamos personalizar o aparelho e começaremos pelo tema. Você vai tocar no meio da tela e em temas. É, vai abrir a página e você vai em mais temas. É, eu vou escolher o meu por categorias, tá? A cor rosa. Já escolhi meu tema e vou agora baixar. É bem rápido. É, você tem vários temas para sua escolha. De acordo com a sua preferência de cor. Nossa, são inúmeros temas. Todos lindos. Azul, lilás, laranja, verde. Instalação concluída. Você vai em aplicar. Vai aplicar seu tema, tá? E ele fica assim, ó. Bem lindo, gente. O aparelho fica um luxo. Olha que coisa linda. Nós vamos nas configurações para escolher o nosso toque. Vamos escolher som e vibrações, tá? Tem diferentes toques, né? E você escolhe o seu. Agora, vamos escolher o toque de notificações. O aparelho tem um truque bem legal. Agora, você não precisa mais de ficar tirando o aplicativo de um a um. Olha só que legal. Você vai tirando, 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 tirando. E escolhe onde você quer colocar. Vou voltar para o mesmo lugar, tá? E só com um clique, eu posso posicionar de novo os aplicativos para o mesmo lugar de onde eu tirei. Achei essa ideia muito legal. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!